Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Bolsonaro autoriza a FAB a adquirir mais quatro caças Gripen e Biden oficializa a Colômbia como aliado importante da OTAN. A Força Aérea Brasileira confirmou hoje que vai adquirir um lote adicional do Gripen, composto por mais de quatro unidades do F-39E, o modelo monoposto. Embora seja uma aquisição pontual, o novo contrato elevará a frota para 40 caças. A confirmação ocorreu durante a cerimônia em comemoração ao dia da aviação de caça, ocorrida na Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, quando o comandante da Aeronáutica, a tenente Brigadeiro Batista Júnior anunciou que o presidente Jair Bolsonaro autorizou a aquisição de mais quatro unidades do Gripen-E. O Brigadeiro do Ar também disse que serão iniciados estudos preliminares para a aquisição de um segundo lote dos Gripen, que serão fundamentais para a composição de novas unidades aéreas, em especial para a substituição dos veteranos F-5M. O Brigadeiro já havia comentado sobre o interesse da compra de um segundo lote em outras oportunidades. Contudo, a quantidade no novo acordo ainda é desconhecida. Acredita-se que um segundo contrato poderá chegar aos 30 aviões, elevando a frota total para 70 caças, pouco mais da metade do número considerado realista e ideal para as necessidades da Força Aérea Brasileira. O acordo atual assinado em 2014 permitiu a compra de 36 Gripen, sendo 28 modelos F-39E Monoposto e 8F-39F Biposto. Os 36 iniciais serão operados na base aérea de Anápolis, em Goiás, sob responsabilidade do primeiro grupo de defesa aérea. Um dos destaques desse acordo é a participação do Brasil no desenvolvimento das aeronaves, incluindo o desenvolvimento dos modelos Biposto, que serão montados em território nacional. Biden oficializa a Colômbia como aliado importante da OTAN. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou uma carta nesta quinta-feira à presidente da Câmara dos Deputados, para formalizar a designação da Colômbia como um aliado estratégico fora da OTAN. Em comunicado transmitido pela Casa Branca, Biden afirma que essa designação é um reconhecimento da importância da relação entre os Estados Unidos e a Colômbia e as contribuições cruciais da Colômbia para a segurança regional e internacional. O status de aliado importante não pertencente à OTAN, uma qualificação legal que os Estados Unidos concedeu a 18 países, proporciona benefícios em questões militares e comerciais. A Argentina e o Brasil, designados por Bill Clinton em 1998 e por Donald Trump em 2019, eram até agora os únicos países da América do Sul a terem o status de aliado extra-OTAN. O presidente dos Estados Unidos já havia transmitido no mês passado a seu homólogo colombiano sua intenção de fazer da Colômbia um aliado preferencial extra-OTAN. Durante o encontro que ocorreu em março, os líderes também falaram sobre os desafios migratórios, uma questão que Biden considerou que não pode ser resolvida por uma única nação ou resolvida em uma única fronteira. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.